Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo já vou falar pra vocês que é para os inscritos do canal. Então se você caiu aqui de paraquedas, não era inscrito, considere se inscrever agora, mas talvez você não entenda muito sobre as coisas que eu vou falar aqui. Mas enfim, chegou uma caixinha aqui hoje, hoje pela manhã, fui buscar no correio agora e ela é uma caixinha da melhor, vocês já viram na thumb aí né? Da melhor e mais barata do mundo, olha só, olha esse símbolo aqui, lembra vocês de alguma coisa? Olha o tamanho dessa caixa, vocês viram o tamanho da caixa? Não é pequena e aqui dentro cara, só poderia ter algo muito bom na caixa da melhor e mais barata. Eu estava trocando, vocês já sabem da minha saga de trocar de computadores e tal, peguei mais um para testar, que é a minha recomendação, já falei para vocês sobre essa recomendação, sobre pegar ele, assim que eu abrir, vocês vão ver, do que pegar um iMac do novo com tela de 4K e meio, já vou explicar para vocês, mas era a minha recomendação. Então vamos abrir essa caixa aqui, da melhor e mais barata, vou pegar o Caniva do Velho Oeste aqui, estou só com uma câmera hoje aqui, então vocês suportem o áudio indo e voltando e a câmera não ter dois ângulos para vocês, mas é só para os inscritos esse vídeo. Está lacradinha a caixa, vocês já viram que é uma caixa que foi confeccionada à mão, certo? Com todo o cuidado, então nos padrões de artesão. Vamos passar aqui o Caniva aqui em cima, acho que não vai dar para vocês verem eu cortando ela toda, porque senão eu não vou conseguir abrir, né? Mas, olha esse barulho, é bonito esse barulho, né? Não é, é um barulho típico de um produto dos melhores, dos melhores. Deixa eu falar perto do microfone, se vocês ficarem com a ideia. Olha, está abrindo, está abrindo, ela está surgindo, vindo ao mundo. Olha só, vamos tirar a primeira tampa aqui, eita, foi a primeira parte, confeccionada com todo o cuidado. Os melhores padrões artesãos de fazer caixa, foi feita essa caixa, veio com proteções extras aqui nas bordas, proteção extra na borda. Vocês viram, que é uma caixa da melhor e da mais barata, ou seja, top, né? E aqui dentro já temos o produto. Cara, eu vou falar para vocês, é a minha recomendação se você não quer gastar muito. Então faz muito sentido ela ter vindo nessa caixa aqui da melhor e mais barata, porque é para quem quer um dos melhores desempenhos, pagando não muito, e comparado com outro produto, pagando bem menos. Óbvio que você tem que gastar um pouquinho mais em outra coisa. Bom, não vou fazer muito mais mistérios, a caixa já está aberta. Senhoras e senhores, abriu a caixa, abriu, está aberta, está aberta, ó, ó. O que será que tem ali? Eita, ó, vou tirar, não vou fazer muito suspense. O que tem nessa caixa da melhor e mais barata? Olha, é pesada essa caixa, caixinha branquinha, ó. Vou deixá-la de lado aqui, vocês já viram o que quer ou não? Vou colocar aqui, ó. Vou deixá-la aqui. E veio duas caixinhas. Rapaz, não é muito leve essa outra caixa aqui não, ó. A melhor e mais barata. Puxão, foi embora. Vou tirar o plástico. Escuta embora, senão não vai ficar identificado. É aplicável, muito fácil, né? Tirar o plastiquinho bolha. Ó, obrigado. Vou falar para você, quem embalou isso aqui, o cara é um espetáculo. É um dos melhores. Tem uma marquinha aqui nessa caixinha de fora. Vou tirar o plástico da outra aqui também. O que será que tem aqui, rapaz? Só posso falar para vocês que é coisa boa. Recomendação minha, não recomendo coisa ruim. E, óbvio, melhor e mais barato do que você fazer aquilo que você talvez estivesse pensando. Plastiquinho para o chão. Vamos lá. Revelar. Olha só que bonitinho. Está lacradinho. Vou montar ele já, já. Vocês vão ver. Já viram um pedaço, né? Olha o que tinha dentro da caixa da melhor e mais barata. Este cara aqui, olha só que bonitinho. Um Mac Mini, que estava com adesivo aqui ainda, ó. Está lacradinho. E senhoras e senhores, esse Mac Mini aqui vai ficar lá atrás, ligado naquele monitorzão de 32 polegadas, 4K. E a minha recomendação, para quem quer comprar, ter um desempenho excelente, melhor do que um MacBook Pro e um MacBook Air com chip M1. E considerando pegar uma boa quantidade de memória e bom armazenamento. Esse Mac Mini meu aqui é de 1TB. 1TB de SSD, que tem a velocidade de leitura e gravação de 3.000. 3.000. É muito alto. Isso aqui empurra uma edição, que é uma beleza. Transferência de arquivo, gerar o arquivo, gravar. É muito rápido. E o inconveniente, às vezes, você utilizar um cara desse aqui, ó. Eu tenho um Thunderbolt. Esse aqui é um Thunderbolt que eu mesmo fiz, né? Eu comprei essa case aqui da Urico. Muito boa. Thunderbolt. Então, esse aqui tem um disco aqui dentro de 3.500 de leitura e 3.000 de gravação. É um 970 EVO Plus da Samsung. Num case Thunderbolt, tá? Só que ele esquenta demais. E ligado no MacBook Air, ele esquenta muito o MacBook Air. Porque você está utilizando a porta Thunderbolt na velocidade alta e o MacBook Air não tem refrigeração. Então, você vai esquentar pra caramba o dispositivo e aí você vai ativar o throttling. Então, se você compra um MacBook Air com armazenamento pequeno, de 2.56 para economizar uma grana e utilizar depois um HD externo para editar, A minha recomendação é que não vá de Thunderbolt comprar, por exemplo, um X5 da Samsung, que é ultra, muito rápido, mas esquenta para caramba. Tanto o case do HD quanto esquenta também o MacBook Air que não tem refrigeração. Então, este cara aqui vem pra solucionar algumas coisas. Primeiro, a refrigeração dele é a melhor que tem, 12M1, melhor até que do próprio iMac novo. E esse cara tem 16GB de RAM. 16. 1TB, 16. Então, eu não vou ter mais dor de cabeça editando no Final Cut, que pra quem conhece é um consumidor ao extremo de armazenamento interno. Certo? E olha que eu utilizo das táticas, eu sei editar muito bem no Final Cut. Eu não coloco pra fazer transcode de mídia. Geralmente, eu nem trabalho com proxy. Em casos extremos, talvez. Deixo os arquivos onde eles estão pra poderem ser editados. Não faço uma cópia pra dentro da biblioteca. Então, este cara aqui, 1TB, 16. Sem mais, veio também essa outra caixinha aqui, senhoras e senhores. Este aqui é o Magic Keyboard 2. Teclado já em português. Porque eu dou muito valor pra isso aqui. Teclado numérico é de extrema necessidade pra mim. Eu não suporto ficar digitando o númerozinho na parte de cima do teclado. Então, eu comprei este cara e eu já tinha o Magic Mouse, que aqui está. 2, que é o recarregável da Apple. Então, teclado, mouse e o próprio Mac Mini M1. É melhor e mais barato do que você comprar um iMac dos novos com tela de 24 polegadas, 4.5K. Mas a tela, Gui, que você não acha a tela do iMac super fantástica, foda? Acho. Acho difícil você encontrar um display comprando por aí, sem gastar menos de 5 conto. No mínimo, 5 conto pra comprar um display 4K de boa qualidade, acuridade de cor muito boa. Daí pra mais, 5, 7 pau. Você talvez gaste, tá? Se você quiser opções mais baratas, você pode comprar, por exemplo, às vezes, algum LG IPS mais barato. De 2,700. 5,700, por aí. Eu acho melhor, porque se você comprar um iMac de 16,1TB, faz a cotação quanto que fica. Cota aí um iMac de 16,1TB. Esse aqui é 16,1TB, com baita de uma refrigeração. E eu vou ter um monitor. Aliás, eu já tinha um monitor, somente troquei. Eu tinha um monitor Quad HD lá atrás. Da Dell, de 24. Eu substituí por um de 32 polegadas, que também já tô devolvendo. Comprei pra ver se dava, não deu. Vou devolver ele amanhã, talvez. Só vou setar esse aqui e vou devolver. Mas, pessoal, 16,1TB. Se você comprar 16,1TB do iMac novo, você vai gastar muito mais. Ah, mas aí você não tá contando que você tem que comprar um monitor? Sim, eu teria que comprar um monitor se eu já não tivesse. Então, eu tinha um monitor ali, que eu ia utilizar. Eu vendi o monitor, então eu não estou tendo gasto. Então, pra quem já tem um monitor, eu acho muito... Até pra quem não tem, tá? Eu acho melhor um Mac Mini do que um iMac. Fora o lance de não ter uma tela exatamente da Apple. Mas você tem tela, por exemplo, da Bank e da Dell. Telas muito boas, muito bem calibradas. E você comprando telinha não tão boa e sabendo calibrar o monitor, até sem um calibrador de monitor, que eu dou conta que faço isso faz tempo, você consegue qualidade de imagem muito boa pra fazer edição. E os meus vídeos não são extremamente profissionais, né? É aqui pro YouTube e basicamente eu posso conferir a cor antes de postar em qualquer outro dispositivo que eu tenha aqui. Então, acho que essa opção melhor e mais barata, que veio na caixa da melhor e mais barata, uma belíssima opção pra quem quer editar no Mac. Mac Mini de 16, 1 Tera. Vamos instalar com o teclado português já. Teclado português, esse é o teclado da Apple em português. Óbvio, quem falar de teclado também, eu já vou falar pra vocês, que você pode utilizar outros kits e mouse de teclado, porque o da Apple nem é dos mais ergonômicos, não acho longe disso. É porque eu já tinha, tá? Então vai formar o kitzinho, vou ligar lá atrás e vai ficar a maquininha de edição. Por isso, fez muito sentido ela vir na caixa da melhor e mais barata. Vou agradecer aqui, que isso aqui foi fruto, cara, de uma ação entre amigos, digamos assim, tá? Meu amigo Pedrão dos Ingratos, você não é inscrito no canal dos Ingratos, que tem um podcast, se inscreva, vou deixar o link aí na descrição. Os Ingratos Podcast, eles fazem as gravações através de vídeos do YouTube também. Começou tudo com meu amigo Pedro e meu amigo Gutão, que tem amizades. Eu sempre falo, galera, faça o bem que você recebe o bem. Não seja um idiota, não comente coisas idiotas, não faça coisas idiotas para os outros, seja bom com as pessoas e você vai receber o bem. Se você faz o mal, você já sabe que a curto ou longo prazo pode demorar, mas você vai se ferrar. Então, eu quero agradecer ao amigo Pedrão dos Ingratos, Gutão, que com as amizades que a gente tem, eles têm outras amizades. Então, um contactou o outro, que contactou o outro. E agradecer ao meu amigo Gil também, que mandou esse cara direto para mim, Giovanni, namorado do Guto Pereira, por essa ação. Sem eles, não teria sido possível comprar isso aqui por um belo de um preço, que não é sempre que a gente faz isso. Mas, enfim, dessa vez, mais uma vez, pela segunda vez. Aliás, esse microfone também aqui foi da ação entre amigos, esse short aqui. E consegui comprar essa bela aquisição aqui para o canal, que eu julgo muito boa. Se você acha, escreve nos comentários. Se você acha melhor comprar um iMac com chip M1 do que comprar um Mac Mini de 16. Considere o preço, tá? Óbvio que se eu pensar só no kit, a super tela 4.5K, muito bem calibrada do iMac, é óbvio que eu vou adorar a tela. É óbvio que eu vou adorar. Mas você está limitado a uma tela de 24. Você não pode ter uma tela de 27 ou de 32 igual aquela lá, certo? E considerando o preço, que um iMac de 16.1TB não é nada barato, um Mac Mini de 16.1TB é algo muito bom para quem quer editar e não se preocupar com falta de RAM, de memória, que é unificada, e não se preocupar tanto em gastar muito, apesar de não ser barato de maneira nenhuma. Beleza, galera? Desculpa a brincadeira no começo, mas é, ele veio, o Gil fez questão de mandar na caixa da melhor e mais barata. E não, não combinamos nada. Ele deve ter feito isso da cabeça dele propositalmente, talvez. Sim, mas eu não combinei nada com o Gil. Me mandou, falei, ah, vamos fazer vídeo. Abração, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, clica no botãozinho. Tem um botão aí, tem um botão sempre. Você clica em inscrever-se. Aí tem um, lá para baixo, tem um lugarzinho onde você pode comentar. Pode comentar o que você quiser. Com educação, comenta o que você quiser. Abração, se inscreve, hein? Se inscreve. Deixa um like também, que é importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.